Olá, eu sou Robson Sareno, facilitador certificado de Access Consciousness. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o curso O Fundamento. O que é que são os fundamentos do Access Consciousness? Nesse curso de 4 dias, você vai ter acesso a todas as ferramentas que fazem com que a sua vida se transforme. Você vai aprender, você vai receber uma apostila, um manual e nós vamos te guiar ao longo desses 4 dias. Você vai trabalhar questões relativas à sua vida financeira, à sua vida energética, à sua vida amorosa, à sua vida familiar, à sua vida em termos gerais, em termos de amigos, em termos de trabalho. Você vai dar uma revisada geral em toda a sua vida. Em alguns momentos você vai ressignificar isso e em outros momentos você vai refletir. E cada um no seu tempo fará as mudanças que assim desejar. É um curso cujo pré-requisito é ter feito as barras de Access Consciousness. Então você pode fazer esse curso após as barras, você pode fazer 5 dias de mudança. Faz as barras na quarta, por exemplo, e já emenda quinta, sexta, sábado, domingo com o fundamento. A maioria das pessoas às vezes prefere fazer o curso de barras, faz as práticas e depois entra no fundamento. O fundamento também é um pré-requisito para que as pessoas, os facilitadores de barras, possam renovar a sua licença para seguirem facilitando as classes. Mas aqui o convite seria muito mais no sentido de não ficar aguardando o fundamento ou realizar o fundamento só com vistas na sua renovação da licença. Porque se você fizer isso o quanto antes, você vai perceber uma melhoria incrível no seu desempenho. As suas classes vão ficar muito mais divertidas, muito mais profundas em termos de conhecimento. E principalmente os seus atendimentos em consultório vão ficar espetaculares, muito, 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 muito mais. Nós já fizemos esse curso em vários lugares do Brasil, também em Portugal. Temos convites para outros estados e outros países e a tendência é que isso se expanda ainda mais. Hoje no Brasil nós temos vários facilitadores certificados de Access Consciousness que podem oferecer esse curso. Escolham o seu facilitador de uma forma energética. Olhe para aquela pessoa. Se você sentir que ela é uma pessoa que te convida e que você será uma contribuição para a classe dela e que ela será uma contribuição para a sua vida, para o seu momento de mudança, essa é a pessoa que você deve escolher. E é interessante também você se permitir variar, modificar. Se você já fez com uma determinada pessoa, quer repetir o curso ou fazer o curso, faz com uma outra pessoa, para que você possa ter uma oportunidade ainda maior de mudanças. Quando a gente fala em repetir é muito engraçado, porque às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu estou repetindo o curso. Dá uma ideia de que não deu certo no primeiro, você está repetindo no segundo. Não, muito pelo contrário. Aqui a repetição é muito bem-vinda e inclusive até recomendada. Quando nós fazemos um curso dessa magnitude, em que nós fazemos uma imersão de quatro dias na mudança profunda do nosso ser, o que geralmente ocorre é que nós mudamos bastante. E nós sempre temos alguns processos a serem modificados ou ajustados. E aí o que é que acontece? Se você faz esse curso agora e daqui a seis meses você repete, você faz um novo curso, é tudo novo. Porque você está novo diante dessas mudanças. A apostila, o manual desse curso, ele é modificado, ele é atualizado a cada seis meses. Então a cada seis meses você tem um novo curso, um novo fundamento. Mas você também já mudou, você está num outro patamar. E aí o milagre acontece. Porque todos nós mudamos numa velocidade incrível e impressionante como em quatro dias nós fomos capazes de fazer mudanças extraordinárias nas nossas vidas. Eu queria te convidar para que você pudesse participar de um curso comigo. Eu quero ter o prazer e a honra de ter você junto comigo. Para que a gente possa trabalhar todas essas questões de modificação. Eu quero ser o catalisador das suas mudanças. De acordo? Vem comigo!